Gente, o São Paulo vale a pena ficar de olho também, né? Nessas bolas levantadas. Bola levantada, tava ali o Josef. Maioli. Preparou, voltou atrás do Rodriguinho. Do cara, do... Na esquerda, perdão, do João Douglas. Ainda com a bola no chão, São Paulo. A defesa cruzerense aí. Os dois times no São Paulo, especialmente, em cima ali do João Douglas. Rodriguinho, gira, escorrega. Maioli e Bruno. Melhor pro Bruno. Olho na sobra, pancada. Rodriguinho na trave. Que fez gol já o goleiro, como goleiro, claro, de falta, né? Ele treina sempre. Rodriguinho. Corando ali as opções na ponta, recebe. Ele vem, né? Você pensa que tinha espaço. Porque as outras duas bolas na trave foram construídas pelo São Paulo, né? Ele ajudou demais o São Paulo, apesar de não ter conseguido o gol. Olha aí mais um. Sobe, sobe! Olha aí a cobrança de cabeça. Tá essa bola na ponta. Vem aí o São Paulo. Tava ali o João Douglas. Bola no Rodriguinho. Entre três arranca bem boas passadas. Tuvelado, uma bola na cara, né? Uma mão na cara, melhor dizendo. O Juizão deixou seguir. Eu até imaginava antes, por o Cruzeiro estar jogando fora. É, cuidadoso, né? Bola sobrou ali no pé do Ítalo. Briga uma, duas vezes com falta. Para espancar essa bola. Como participa do jogo, né? O Gui Meira. Dá para ouvir o pessoal também falando da chuva, né? Aí que dá aquela espirrada, né? Olha o Maioli. Passou. Ainda a bola com o Rodriguinho. Rodriguinho. Recebe entre dois. Passa a bola para o Léo Silva, lá na direita. O Léo acha ele na área. E aí sai o gol de empate, ó. E o que mais? Talvez. Brilhando os dois destaques dos times. Olha só o cruzamento. Esse ano e agora do Tales Vander. Fez cinco gols em quatro jogos na Copa. Jogos do profissional do Cruzeiro, nas últimas semanas. E agora está voltando a fazer presença agora no Sub-20. Fazer a bola, chegar lá na frente. Olha essa disputa na corrida até a linha de fundo. Sai com o bólito. Não começa, né? Dá aquela reclamada. Saiu com o bólito do Rodriguinho. As meias do Cruzeiro e principalmente do Gui. Olha o São Paulo. Bola boa! Porços aparecendo também. Especialmente dessas equipes menores. Maioli prende. Evita a saída. Rodriguinho pedalando. Clarioli passou pelo Gui sem falta. Alguns lances. E agora ele resolveu puni-lo com o cartão amarelo. O Cruzeiro foi soberano para ser bem sarcástica. Porque é o apelido do tricolor, né? Olha o levantamento do Rodriguinho. Olha, ele já deixou o que é o segundo. Limpou o primeiro. Dentro da área. Olha a sobra. Limpou o primeiro. Foi generoso agora. Vamos ver agora. Lá o seis. Lá o seis. Ok, tá? I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do.